Música Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o dia da sua conversão? Você se lembra? Qual foi o dia? O dia que você foi regenerado, você lembra desse dia? Qual o dia que foi? Qual que foi o dia da sua estrada de Damasco? Que você passou da morte para a vida, recebeu o Espírito de Deus, foi transformado, você se lembra? Eu me lembro qual foi o meu dia. Não, o dia que eu batizei, não, não perguntei o dia que você batizou. O dia que eu usava calça e passei a usar saia. Não, não estou perguntando isso. O dia que eu larguei de fumar, não. Estou perguntando qual foi o dia da sua conversão? O dia que ele arrancou o coração de pedra e colocou de carne. Qual foi esse dia? O dia que você nasceu de novo, tudo o que você amava no mundo, passou a odiar. E tudo o que você odiava em Deus, passou a amar. Teve esse dia? Você está vendo que a religião não vai salvar? Não é agregar uma série de costumes religiosos? É o dia de Zaqueu, publicano, cobrador de imposto, corrupto, Jesus entrou na casa dele. Ele pegou metade da fortuna e deu tudo para os pobres. Aquele que ele defraudou, ele roubou, ele restituiu quatro vezes mais. Aquele dia foi o dia da conversão dele, porque Jesus disse, Zaqueu, hoje, hoje, essa hora, nesse momento, a salvação entrou nessa casa. Qual foi o dia que a salvação entrou na sua casa? Que você restituiu, que você mudou, teve um câmbio, uma conversão, uma regeneração e ela foi comprovada com uma mudança radical na tua vida. Qual foi o dia? Eu me lembro, eu estava indo para uma festa, ia usar drogas, ia me prostituir e ia fazer a coisa que um ímpio faz com a meia idade. Então, naquele dia eu senti um fogo no meu coração, eu senti uma tristeza pelo meu pecado, eu senti um ódio pelo mundo, eu senti uma convicção, é como se as escamas caíssem, eu falei para minha amiga, onde eu vou? O que que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou perdido. Era uma sexta-feira, no outro dia eu fui a um culto, dezesseis anos depois eu estou aqui até hoje, aquela sexta-feira à noite eu nasci de novo, eu fui transformado, eu tinha um encontro com Jesus, para nunca mais, dezesseis anos depois daquela sexta, colocar drogas na boca, voltar para o pecado, amar o mundo, nunca mais. Qual foi o seu dia? Cai, levanta, vem, some, lê Bíblia um dia, fica dez anos sem ler, não. Estou falando de transformação, estou falando de está bem ou está mal, está bem ou está mal, transformação. Você conhece uma, a borboleta? Borboleta, nasce borboleta? Lá nasce uma lagarta, cilíndrica, mucosa, amarronzada, ela entra no casulo, acontece o quê? É uma metamorfose, aí sai de lá uma lagarta melhorada, sabe uma lagarta lá que não corta cabelo? A lagarta de saia, põe duas anteninhas lagartas, não, sai outro animal completamente diferente, uma borboleta, isso aí é conversão, isso aí é regeneração. Outra coisa, quantas borboletas voltam a ser lagartas? Ah, de dia eu quero ser lagarta, de noite borboleta, é crente não é, é crente não é, cai e levanta, cai e levanta, não. Tetelestai está consumado, qual foi o dia que você entrou no casulo da graça e foi transformada em uma borboleta, ou em uma nova criatura? Se não houve esse dia filho, pode olhar na pata aí que tem dois cortes, é bode, não é ouvilha. Tem que haver o dia da sua estrada de Damasco, tem que haver o dia que o Messias vai entrar na sua casa, e a salvação vai te alcançar, não é igual de crente capenga, não, existe o crente fraco? Existe, mas o crente fraco não é joio, não é bode, ele é crente, mas ele é mais fraco, tem mais dificuldade na fé, mas não ama o mundo, eu estou dizendo isso sabe porquê? Porque eu olho o seu rostinho aqui, você está perfumado, está bem vestido, está sentado em uma outrona, está um culto gostoso, climático, mas se você não teve a sua estrada de Damasco, esse rostinho vai carbonizar no inferno, arder no inferno, isso é que é meu temor, você já percebeu esse ano você olhou no espelho? Você já viu suas rugas? Você já não é mais o mesmo, você está envelhecendo, o tempo está passando muito rápido, e tem alguns aqui que já podem começar a pensar no velório, não vai durar muito tempo… mas até o seu velório, houve a sua estrada de Damasco? Quem é salvo, não é salvo um dia, uma semana, é salvo uma vida, quem não é salvo não vai deixar de ser um dia, um momento, então, o teu filho não estava salvo ontem e hoje não está, e amanhã vai ser? Não, ou o teu filho foi transformado, ou ele não foi, tem esse negócio de hoje eu estou mais salvo, ontem eu não estava, eu estou bem, estou lendo a Bíblia, não quer dizer nada, ah essa semana eu não estou, eu estou pecando, então eu não sou salvo, não quer dizer nada, ou há estrada de Damasco, ou não há… você está entendendo? Salvação é por graça, aprenda isso, tem pessoas aqui que se perguntar, você vai para o céu? Vou, porquê? Ah, porque eu faço tudo certinho, ixi, então não é o Evangelho que você conhece, não é porque você faz certinho, você está salvo, está, porquê? Ah, porque eu pago as contas em dia, trato a minha mulher bem, tiro meus olhos do mal, isso é salvação por obras, não é por isso que você é salvo, porquê que você é salvo? Porque eu sou um miserável pecador, que não faço outra coisa além de pecar, e que mereço o inferno, mas um Deus justo, deu o seu filho para morrer no meu lugar, e por causa do mérito dele, da justiça que é concedida por ele, eu sou salvo, é por causa da graça que eu sou salvo, não há mérito algum em mim, foi pela obra de outro, mérito de outro, conferido a mim, por isso eu sou salvo, e eu comprovo essa salvação em obras, então não faço obras para ser salvo, eu faço obras porque sou salvo, porque já sou salvo, entendeu? Agora eu pergunto mais uma vez, qual foi o dia da sua estrada de Damasco? O dia que você passou da morte para a vida, que você recebeu um coração de carne, que o coração de pedra foi arrancado, qual foi o dia? Se você pensa que é só vir aqui ouvir hino, colocar oferta no gasofilácio, que fazer oração forte é o que vai te conferir a salvação, ou vai garantir ela, você está completamente enganado, desse jeito a salvação fica nas suas mãos, desse jeito a salvação depende do seu desempenho, não, a salvação é uma obra da graça, e ela é confirmada pela regeneração, o arrependimento, a fé e a conversão manifestada com frutos, teve com você? Eu vou dizer mais uma vez, ai se Jesus voltar hoje eu não posso estar em pecado, ai se eu bater o carro agora, estou com uma lata de cerveja aqui, ai… não, se Jesus voltar agora eu sou salvo, estou lendo o hino, Bíblia, estou jejuando, também não, salvação não é momentânea, qualquer bode, qualquer ímpio, qualquer satanista, pode ficar bem, pode ler a Bíblia a semana inteira, jejuar, orar e ficar sem pecar, nem por isso é salvo, e um crente pode escorregar, pode acontecer um acidente e ele morrer, naquele pecado, ou Jesus voltar, e nem por isso ele deixará de ser salvo, porque a salvação é estado, e ela é única e exclusivamente pela graça, você não vai para o céu para o céu porque é bonzinho, ou porque faz obras, não é por isso, você vai para o céu pela graça, Deus te conferiu o céu pela obra do Filho Dele na cruz, levando o seu pecado e lançando sobre você a sua justiça, dando você o direito legal de ir ao céu por causa da justiça que foi imputada a você na cruz, você não vai para o inferno, você não vai para o inferno e nem vai para o céu por causa de mérito algum seu, é por causa da graça, houve a estrada de Damasco? Como eu sei que houve a estrada de Damasco? Simples, quem estava indo para Damasco era um assassino de cristão, quem voltou de Damasco era um amante de cristão, quem estava indo para Damasco era um inimigo de Cristo, quem voltou de Damasco era amigo de Cristo, quem ia para Damasco amava o pecado, quem voltou de Damasco odiava o pecado… é assim com você? O pecado que era a sua alegria, hoje a sua tristeza? O mundo que você amava agora você odeia, eu não estou dizendo deixar ele, muçulmanos deixam, religiões deixam o mundo, é deixar de amar ele, deixou de amar? Aí é uma evidência que teve Damasco… Isso que eu estou falando não deixa você preocupado não? Você que olhou no relógio aí, tem coisa mais importante para fazer do que mexer com a eternidade, não é? É claro, tem programa no GNT para assistir, no TNT, no HBO, sei lá, tem churrasquinho para fazer, é um negócio de salvação, isso não é bobagem, não é? Tem que assinar, tem que ir atrás da lipo, do cosmético, sei lá o quê, o bolo… Eu acho que isso deveria deixar de ser muito preocupado… Quantos anos você tem? Daqui 30 anos, boa parte aqui, não vai estar mais aqui… Daqui 50 anos, quase metade da igreja vai estar morta… Daqui 120 anos, não vai existir ninguém aqui presente mais vivo… E aí? Vai valer essas picuinhas que a gente está envolvido? Aquele dinheiro do cofre vai ficar tudo lá… Aquelas terras que estão ali, vai ficar tudo lá… Porque guarda-roupa, aquelas 86 sapatos, vão ficar tudo lá… Aquele monte de vídeo que está arquivado, escondido, vai ficar tudo lá… E as pendências, pessoa que eu não perdoei, dívida que eu não paguei, gente que eu não amei, fulano que eu não preguei, vai ficar tudo lá… E se não teve Damasco, porque eu estou só fazendo um tipo… Nós não vamos passar lá não, você não vai ter o bilhete… Eu sei que eu sei, tem uns aqui que vão querer entrar ali na surdina, você vai ser barrado… Cadê o ticket? Não, não, meu senhor, mas… Sem o ticket, sem o brasão, você não entra aqui… Sem o novo coração… Sem o Espírito de Deus, o selo… Da redenção… Não vai entrar… Pense nisso… Qual foi o meu dia de Damasco? Não é mudar o conjunto de normas, regras e valores… Não é a religião, não é obras, é uma transformação, que o Espírito Santo nos dá… E eu fico preocupado, porque algumas pessoas que eu conheço demonstram, não só não ter tido Damasco, mas nem saber onde fica… Estar a quilômetros de Damasco, mas como é que o senhor sabe? Porque a árvore conhece pelo fruto, quando eu quero chupar uma laranja, eu procuro uma laranjeira… Quando eu vou até um cristão, eu chacoalho ele, cai fruto de cristão… Se você é uma laranjeira, dê uma olhada no seu redor, é difícil um pomar, onde não há frutas caídas no chão… Dá uma olhadinha no chão, vê o quê que tem, é laranja? Ou é limão? Ou é abacaxi? É só olhar como é que trata a esposa, os filhos, o quê que pensa quando está na cama sozinho? O quê que está nos arquivos, nos CPUs, no histórico da internet? Como lida com o dinheiro? Como que está o coração? Essas são as laranjas caídas… E mais o que é isso? Mais, porque isso aí ainda engana, engana, engana… A intenção… Essa aí já não dá para enganar, porque eu posso fazer bondade, mas com a intenção maligna… É esse que é o teste final… Romanos 8, que é o texto que eu ia ler, o verso 15, verso 16 diz assim, O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, sabe o que quer dizer isso? O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, o crente verdadeiro tem certeza que ele é salvo, como? O Espírito Santo convence ele que ele é salvo, testifica, mas como? Trazendo paz, quem é salvo está ouvindo tudo o que eu estou ouvindo e está em paz, está em paz perene, porquê? Porque o Espírito de Deus testifica, dá segurança para ele, ele não tem medo da vinda de Jesus, da morte, ele não tem medo do trono do julgamento, ele consegue ter paz… Agora quem não tem o Espírito de Deus, está desse jeito, muda de assunto, o quê que ele está falando? Porquê que ele está falando isso? Não, não é assim, eu não sou, já está um turbilhão dentro do coração… até que o Espírito convença ele de jogar a toalha, é, eu não tive Damasco não, eu não tive não, eu não sou salvo não, porquê? Porque eu não tenho essa paz que você está falando aí, quando você fala de inferno eu tenho medo, de arrebatamento eu tenho medo, do julgamento eu tenho medo… Você não deveria parar tudo o que você faz na vida, para buscar essa estrada de Damasco? Eu não entendo, eu estou pregando isso aqui, e na hora que acabar o culto você vai atrás de coisas, mais importantes… O quê que é mais importante que a sua alma? Eu vou dizer mais uma vez, porque vamos ver se entra na cabeça, houve Damasco ou não houve? Eu passei da morte para a vida, dezesseis anos atrás, na casa de um amigo no Leporace, eu ia fumar maconha, cheirar cocaína, sair com menina, ir para a balada, como o ímpio faz da minha idade, o ímpio que tinha a minha idade, faz normalmente, então uma glória, uma luz, uma presença, me conquistou, de súbito, me alcançou, eu tive convicção do meu pecado, eu vi que eu estava perdido e condenado, ali eu fui transformado, no dia seguinte, procurei um culto, para nunca mais sair, isso fazem dezesseis anos… nunca ninguém me mandou ler a Bíblia, nunca ninguém me mandou orar, nunca ninguém me mandou tirar os olhos de uma mulher, cumpriu-se Ezequiel 36 e Jeremias 32, colocarei as minhas leis no seu coração, e o meu Espírito, para que ande nos meus estatutos, e ninguém me ensinará ao seu irmão, porque todos me conhecerão, eu não precisava, a lei dele foi escrita, ele tirou o coração de pedra, pôs o de carne, escreveu a lei no meu coração, e o Espírito que me discipula, que me ensina a segui-la, isso é conversão, se você fica no pé de uma pessoa toda hora, lê Bíblia, ora, para de pecar, desliga o WhatsApp, meu filho para de discipular bode, você tem que evangelizar, e não é discipular, porquê? Porque o convertido já tem a lei escrita, não precisa de alguém falar para ele, ele já sabe o que é pecado, ele se afasta do pecado, a lei já está escrita, e o Espírito foi colocado lá para ele cumprir a lei, e ninguém precisa ensinar, 1 João 2 diz, não tendes necessidade de que ninguém te ensine alguma coisa, a unção que tem recebido, é o Espírito Santo, ela vos ensinará, se eu durmo na minha cama, se eu deito na cama e não orei, ou não li, eu não consigo dormir bem, porque a lei que está escrita no meu coração, o Espírito que está em mim já me incomoda, não falei com Deus, não orei, se eu cometi um pecado de dia, e deitei na minha cama sem confessar, o Espírito me incomoda, ei, porque lá não passou não, eu vi, não, vem aquele pesar, eu tenho que sair da cama, confessar aquele pecado, para quê pastor, discipulador? Para quê? Exortação? Para quê? É um novo coração, a lei está escrita dentro dele, ele vai obedecer a Deus, e o Espírito Santo mora lá, de forma que vai guiá-lo em santificação, agora filho, eu não gosto de ir no culto, eu não gosto de ler, sabe aquela coisa dispendiosa? Isso não é um cristão, não converteu, porque o cristão parece assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes, antes, opa, o quê que é o antes? Ao invés disso, ao invés de gostar de pecador, do mundo, da balada, antes, ao invés disso, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite, como é que é? Não é só ir na igreja? Não, não é só ler? Não, não é só vender a televisão legalisticamente? Não, o quê que é? É ter prazer em ler, prazer em congregar, prazer em cantar, prazer em abotoar a camisa uns três botões acima, mulheres, prazer em ser santo, eu não tenho prazer em cocaína, em cerveja, em prostituição, em mentira, em lasciva, em ganância, eu tenho até inclinações para estas coisas, posso tropeçar nessas coisas, mas elas não são alegrias, eu não as amo, eu não gosto delas, elas não me fazem nenhum bem, agora o quê que é o seu prazer? prazer, ler Bíblia dentro de quarto, hã? Coisa mais chata, esquisita, retrógrada, fanática, é mas é o meu prazer, ler Bíblia dentro do quarto, ler livros do Marte Lloyd-Jones, do Charles Spurgeon, do John Wesley, assistir documentários dos Mártires, essas coisas, qual que é o seu prazer? Evangelizar, testemunhar da minha fé, as pessoas, orar, jejuar, vir aos cultos, cantarinos, quanto mais antigos, mais anacrônicos, mais retrógrados, é os que eu mais gosto… tem prazer, é igual o Davi, o bobão do Davi, ah hoje me alegrei porque me disseram, vamos a casa do Senhor, hã? O quê que é? Você está feliz por quê? Por quê? Porque hoje tem culto… Agora tem irmão, hoje tem culto… Tem culto? É, tem culto… É? Hã? Amém… Já leu a Bíblia? A Bíblia? É, eu vou ler… Ah, eu vou ler… A Bíblia, eu vou ler… A Bíblia… E orar? Ah, eu dou um canseiro, orar né, nossa… Orar? Eu vou orar… Aí ele deita na cama, não, daqui a pouco eu oro… Não, aí ele deita e dorme, daqui a pouco eu oro, já faz seis meses que ele está tentando orar… o daqui a pouco dele… Isso é o que vai garantir a sua entrada no céu… Porque um dia os irmãos vão começar a ser velados um por um, a sua trajetória vai passar, passou, todo mundo passa, eu, você, o outro, vamos passando, aí a vida vai começar de verdade… Aí nós vamos estar diante do justo juízo, porque a Bíblia diz, o homem está ordenado morrer uma vez só, e imediatamente a morte, vem o julgamento… vem o juízo… Eu vou dizer outra vez, você não deveria parar tudo o que você está fazendo, e tratar com a sua alma, tudo, eu estou dizendo tudo, não existe nada mais importante do que eu estou dizendo… para com tudo para resolver o problema da sua alma, da sua alma, cada um dará conta de si mesmo, naquele dia… Paulo escreveu nos Coríntios, examine-se a si mesmo, eu falo isso aqui um milhão de vezes, mas você cumpre, examina-se a si mesmo, a palavra exame ali no grego é teste, teste-se, teste-se, teste a si mesmo, para saber se está na fé, eu tenho que fazer um teste, um exame… faz um teste, não se preocupa com isso, vai empurrando com a barriga, para para resolver a sua questão de salvação, está chegando a igreja, Canaã é logo ali, estamos pertinho das portas do céu, Romanos 3 diz que a nossa salvação está mais próxima, do que quando cremos no início, pastor você vai fazer eu perder o sono hoje, esse é meu objetivo, você se revolver na cama, até que o Espírito Santo te visite e te conceda um novo coração… tranque no seu quarto e não saia de lá, até que você tenha resolvido isso, vá para o monte, fique lá, até que você tenha resolvido isso… eu posso pedir isso pastor? Pode! Eu posso buscar isso? Pode! Mas não é o Espírito Santo que concede? É! Não é uma obra da graça? É! Não é uma obra da soberania de Deus? É! Mas eu posso buscar ainda assim? Pode! E como eu vou saber que isso aconteceu? Primeiro fruto… Paz… Romanos 8, 1 fala o quê? Por quê? Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus… Quem está em Cristo, o quê que é quem está em Cristo? Convertido, nascido de novo, salvo, o quê que acontece com ele? Nenhuma condenação está sobre ele, e qual que é o fruto de nenhuma condenação está sobre ele? Paz… Paz… E ele vai continuar no capítulo… Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica e quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu ou antes, ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós, então não há como condenar, acusar, não há, qual é o fruto disso? Paz… Aí compre Romanos 8, 15, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, eu tenho convicção… João Wesley, todos os santos, Richard Baxter, quando está no leito da morte, eles não tinham medo não, eles estavam no leito, soro, eu vou morrer, eles sabiam que eu ia morrer, ninguém estava apavorado, você olha as biografias dos santos, eles estavam com um semblante sereno, tranquilo, eles sabiam que o Salvador o iria recolhê-los… eles sabiam que iam herdar a vida eterna, não há registro nessas biografias, que eles estão com pavor, com medo, ai… mas como eles podem ter certeza? Porque o Espírito testifica no coração deles… O Espírito testifica no seu coração Andréia? Hein? Testifica Maurício? Jesus, eu não posso morrer hoje não, hoje não, tem misericórdia, como não? Paulo falava assim, Paulo tinha tanta segurança, que ele chegava assim para a morte, vem cá morte, vamos bater um papo aqui, vem cá, eu sei que você está aí muito ocupada, matando muita gente, vem cá, eu vou dizer uma coisa para você morte, olha no meu olho morte, para mim, o viver é Cristo, e se você me matar, é lucro… é lucro… Paulo está dizendo assim, o estúpido da morte, para mim viver na terra é ter Cristo na terra, morrer é ter Cristo no céu, dos dois lados, dos dois lados você perdeu morte… Quando a morte ameaçava Paulo, Paulo dizia, morte, você está querendo me levar para a bem-aventurança mais cedo? Você está querendo me dar essa honra? Essa glória? Você tem certeza a morte? Por isso que Paulo vai dizer, onde está a morte, o teu aguilhão, onde está o pecado, a tua vitória? Paulo escorraçou a morte… Paulo deu um armlock na morte, deu três tapinhas, ele devastou a morte, ele fulminou a morte, porquê? Ele tinha certeza da salvação… Você tem certeza da sua? Querido, eu sei que muita gente vem aqui porque quer ter uma vida melhor, e Deus nos proporciona uma vida melhor… Eu sei que tem gente aqui que quer paz, que quer amor, que quer um empurrãozinho na vida, eu sei… Quer melhorar o casamento, uma bagunça, quer pagar dívida, quer curar um pouco de dor… Mas esse não é o propósito da igreja, do Evangelho… Não, daquela cruz, é de redimir você… Eu gostaria que você se preocupasse com isso, revisse seus conceitos… Hã? Sábado, quatro horas da tarde, essa igreja lotada, sentada, escuta, olha para cá, quatro horas… Aí chega alguém, olha, porquê que a igreja está lotada essa hora? Aí abre as portas e lhe chega o caixão… Começa a tirar as rodanas… Quando eu vou olhar, é você que está lá… Pastor, sofreu um acidente grave, não resistiu aos ferimentos, faleceu essa madrugada… E aí? Você imagina a cena desse corredor, olha o tamanho desse corredor, ele tem mais de vinte metros… Na hora que você escutar o barulho, todo mundo vai olhar para trás, e ver aquela cena horrorosa, fúnebre… Quatro ou seis pessoas trazendo ele, colocando aqui… Meu Deus do céu… Sabe o quê que eu vou pensar quando eu ver o teu corpo? Meu Deus, onde que a alma desse homem está agora? Dessa mulher… Meu Deus do céu… Isso aí que vai me dar tristeza… Onde que está essa alma agora? Eu vou repetir, os santos se quebrantam com o que eu estou falando? Quebrantam… Os santos constrangem com o que eu estou falando? Constrange… Os santos temem com o que eu estou falando? Não… Eu vou te dizer que os santos agora, enquanto eu prego, estão pensando na necessidade de outro, e não na deles, estão pensando na mãe que não é convertida, na esposa, nos filhos, nos pais… Porque eles têm segurança e tem paz perene no coração… Engraçado que eu me converti em uma época, primeiro eu fui a presbiteriana do Brasil, presbiteriana… Em 1990, 1991… Depois eu fui em 1999 para 2000… Quando eu ouvi a pregação igual essa, porque não importava a igreja, se era pentecostal, neo, comunidade… Na década de 90, essa parte evangelística ainda era muito boa… Pessoas, as pessoas sabiam evangelizar, eram cristocêntricos no evangelismo, alguns, mas a maioria aqui é interior, a corrupção Kenneth Ray Guiana, não tinha chegado aqui ainda… As pessoas ouviam um culto desse aqui, uma pregação dessas, elas saltavam no altar… Eles começavam a gritar, chorar, pedindo salvação, elas ficavam sentadas pomposas, não é para mim não… Eu não tinha orgulho, qualquer um ia… E as pessoas eram salvas naquele dia, naquela hora… Talvez é por não terem reservas nenhuma, vergonha nenhuma, orgulho nenhum, e dizer, eu sou um pecador, redime minha alma, salva da corrupção minha alma… Cultos assim, sem sermões tão eruditos, coisas simples… Mas os pecadores ficavam desesperados, eles confessavam os seus pecados, eles se atiravam no púlpito… E Deus, eu via, conversou e salvava na hora… Salvava, era um poder transformador, prostitutas, bêbados, pessoas estranhas… recebiam um novo coração na hora… Para nunca mais voltar… As pessoas só queriam Cristo, onde está Cristo? Onde Ele está? Me diga onde Ele está, que eu vou até Ele, me diga… O Espírito e a Nova diz vem, aquele que tem sede venha, quem quiser venha e beba de graça da água da vida, É o apelo final de João, no último livro, no último capítulo das Escrituras, Apocalipse, ele diz, Ainda hoje tem a água da vida, vem, ainda hoje quem tem sede vem, quem quiser ainda hoje beba de graça, da água da vida, essa água está destilando, jorrando, a água que lava pecado, que redime, justifica, santifica, seja quaisquer pecados que forem, é apenas, deve-se apenas ter um coração sincero, quebrantado, humilde, e confessar, como o publicano e o fariseu, o publicano batia no peito e dizia, tem compaixão de mim miserável, pecador… Qual dos dois subiu para casa justificado? O publicano… O publicano… O publicano… O publicano… Eu vou dizer a você, talvez um dos últimos cultos que eu irei fazer isso, que irei insistir mais uma vez com a sua alma… Meu irmão, se Deus estiver convidando você, e dizer, hoje eu te darei sua estrada de Damasco, talvez ele marcou esse dia hoje, antes da fundação do mundo, para acontecer, hoje, hoje, hoje te dar um novo coração, hoje transformar você, hoje… Eu vou convidar você a vir aqui, e se atirar nesse altar, eu vou convidar você a vir aqui, a se jogar, nesse altar, não importa quem você é, não importa quem você seja, não me importa o seu cargo, não me importa a sua idade, não me importa quanto tempo de batismo, Deus está chamando você, se você não tem certeza da sua salvação, se você não teve o seu encontro de Damasco, venha agora, venha hoje, venha, mas se atire, não em mim, não na aliança do Calvário, não neste culto, mas no Cristo crucificado, no autor da vida, no autor da salvação… Eu quero te chamar, venha… Venha… Vem.. 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 Legenda Adriana Zanotto